O Enem dura só dois dias, mas o resultado pode decidir o futuro de muitos estudantes, já que é a porta de entrada para muitas universidades públicas. Por causa da importância dessa prova, tem gente se preparando com bastante antecedência. A Andresa está no segundo ano do ensino médio e presta o Enem desde o primeiro. Ela quer estudar Medicina, um dos cursos mais concorridos das universidades. Decidi prestar para conseguir me preparar mais, conhecer a prova, ver como que é, para na hora eu conseguir ficar mais calma e fazer tudo certinho, o tempo também. Mas uma boa preparação não significa estudar excessivamente nos dias anteriores à prova. Depois de um ano inteiro se dedicando aos estudos, agora é hora de controlar a ansiedade. Eu preferi nesses últimos dias dar uma relaxada também no estudar, porque eu acho que acaba ficando muito nervosa se estudar até o último momento. Em todo o Brasil, 8 milhões 627 mil estudantes se inscreveram para o Enem deste ano. Mas a prova foi adiada para 240 mil alunos, que fariam o exame em 364 escolas e universidades ocupadas pelo movimento estudantil. Eles protestam contra a reforma do ensino médio e a PEC 241. Logo após a decisão do adiamento, foi pedido o cancelamento das provas deste fim de semana, mas o Ministério da Educação manteve as datas. Mesmo diante dessa incerteza sobre a realização ou não do Enem, os estudantes se mantiveram tranquilos. Eu fiquei tranquilo porque eu achava que não ia ser cancelado mesmo, então não foi uma coisa muito grande para mim. Para os professores, realizar a prova em datas diferentes pode prejudicar alguns alunos. A gente fica bastante chateado com isso, porque sempre acaba acontecendo alguma coisa no Enem, teve vezes que a prova acabou sendo vazada antes do tempo, alguns alunos não tiveram acesso, teve que mudar, adiar. Então a gente fica triste porque acaba prejudicando exatamente os principais, os protagonistas que são os alunos. Cria ansiedade, cria tensão de falar, puxa, eu vou fazer antes deles, eu vou ser prejudicado. Então a gente só tem a lamentar. Mas eles continuam cumprindo com o papel de amenizar o nervosismo dos jovens, sem deixar de lado, é claro, a revisão de conteúdo de todo o ensino médio. Nós temos um material complementar, fora os livros que eles já têm, para que a gente possa mostrar como é cobrado isso para os alunos. Então assim, desde o primeiro colegial, especialmente agora, do meio do terceiro para frente, eles já estão bem acostumados. O Enem geralmente é uma prova muito generosa nessa direção, de avaliar o aluno como um todo, com tranquilidade também. E todos esses preparativos não servem só para o Enem. Com ele se inicia uma maratona de provas de vestibular. Você vai prestar outros vestibulares além da prova do Enem? Só os públicos de São Paulo, Enicamp, Unesp e FUVEST. Você está indo bem tranquilo para todas as provas? Bem tranquilo, porque se você for nervoso, você não consegue fazer. Obrigado.